O deputado do PT, Dirceu Dresch, falou sobre a dívida de mais de 500 milhões de reais reconhecida recentemente pela Secretaria de Estado da Saúde durante reunião na Assembleia Legislativa. Isso é muito grave, precisa ter resposta urgente. A Secretaria da Fazenda não está passando pelas informações que estão vindo do próprio secretário, não estão passando os 12%, no mínimo os 13% esse ano, para a saúde durante os meses. Isso que está criando um furo, está criando um buraco, é insustentável em Santa Catarina. O tema esteve presente na fala de diversos parlamentares durante a sessão ordinária. O líder do governo na casa, o deputado do PSD, Darcy de Matos, por sua vez, lembrou as ações positivas feitas pelo Executivo na área. Segundo ele, só no primeiro semestre desse ano foram 585 mil atendimentos, mais de 20 mil cirurgias e cerca de 1 milhão de exames feitos pela saúde pública do Estado. De 2012 até agora, o governo federal, por conta da defasagem da tabela do SUS, deixou de repassar 300 milhões de reais para o governo de Santa Catarina. Nós estamos se empenhando, a Assembleia devolvemos 100 milhões no ano passado para a saúde, aumentamos o orçamento de 12% para 15%, mas é uma crise nacional que nós estamos enfrentando. Agora tem uma judicialização muito forte, tem tratamento que custou 1 milhão de reais por ano, por exemplo. Mas enquanto tiver um catarinense na fila para uma cirurgia, para um exame, ou para uma consulta especializada, ou aguardando uma internação, nós, o parlamento catarinense e o governo do Estado, não vamos dormir tranquilos, não vamos sossegar, vamos continuar lutando e trabalhando para que a gente possa colocar a saúde em dia. A sessão ordinária também foi suspensa para receber o presidente do Fórum das Entidades da Agricultura Familiar de Seara, para a divulgação do segundo seminário estadual Setembro Verde, que acontece no dia 29 desse mês. Este ano vai ser debatido sobre a questão das sementes, das sementes como um tema geral, né? Todas as sementes, crioula, transgênica, enfim, todos os tipos de sementes. E também sobre a questão da biodiversidade das plantas, das sementes.